E aí galera sejam bem-vindos aqui é mais um vídeo aqui do Thiago do curso aí.com.br Hoje é para trazer para vocês o resultado da Game Jam 2021 William já possui alguns grupos aí então talvez você já escutou os resultados Mas é para mostrar alguns dos jogos e falar um pouco aqui do que aconteceu foi bem legal A Game Jam aconteceu entre os dias 29 e 1º de agosto Basicamente foi dia 28 na sexta noite até o dia 1º de agosto à meia noite também Teve 3 jurados para essa Game Jam foi eu William e também o Wagner Silva E aqui são alguns dos patrocinadores que nós tivemos Assets desse site Game Developer Studio, cópia do Construct 3, cópia do Sprider, curso meu e do William também E aqui alguns vídeos que eu tinha gravado antes Então vamos direto aqui para os resultados O primeiro colocado ficou o Rival Knight Eu particularmente como eu falei tinha 3 jurados Eu particularmente gostei do Rival Knight como um dos primeiros mesmo Tipo gostei pra caramba pelo aspecto de ser minimalista Então a única coisa que você precisa fazer aqui é só tocar o dedo na tela E aí seu personagem ali ó, ele vai tentando acertar os alvos Então assim, ele acertou na mosca, por assim dizer O aspecto de ser minimalista Os gráficos ficaram legais, ficou bem simples né Eu tirei o áudio aqui porque eu estou gravando o vídeo Mas o áudio ficou bom também O texto, assim, praticamente no aspecto minimalismo Ficou, é muito bom Então mereceu o primeiro lugar O segundo lugar é um jogo relativamente maior Ele tem fases Esse jogo aqui Penso que demoraria mais para criar esse jogo Rival Knight seria mais rápido Porque esse aqui ele tem Se não me engano 20 fases Vamos ver aqui Não, bem mais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 50 fases né Agora acho que não vai dar para eu mostrar e gravar ao mesmo tempo Deixa eu tentar aqui Não vai Ok, então você tem essa bike aqui Tá vendo? E aí você faz certas coisas no jogo Pega alguns power ups Utiliza certa capacidade né De utilizar a sua moto Para poder fazer certas coisas A moto destrói Mas o jogo em si ele fica voltando no full screen Porque eu acho que o programador fez isso Mas como eu estou gravando ele não ia dar certo Se eu apertar a barra de espaço Ele dá aquele efeito ali Então assim ele tem várias coisas legais Tem aspecto minimalista dos gráficos A jogabilidade é minimalista Então teve uma boa pontuação né Novamente Cada jogo aqui foi voltado por 3 pessoas Então cada um jurado tem suas especificações Do que eles acham interessante Eu vou falar mais depois Esse jogo aqui muito bom Foi desenhado a mão Aparentemente a mão que eu falo Não tem cara de que foi no foro Photoshop Tá entendendo? Bem legal Não é gráfico comprado Tipo a pessoa realmente fez Novamente Não é porque o jogo é preto e branco Que ele é minimalista Mas os elementos que tem no jogo Então o jogo aqui Ele é minimalista nos gráficos Nos detalhes A jogabilidade também Então assim São muitas coisas que entram Em vigor Para quando você quer Chegar nesse aspecto de minimalista Especialmente quando você está disputando Com outras pessoas Tem essa conversa aqui Eu particularmente preferiria Se tivesse um botão para pular Tá entendendo? Eu acho que seria mais interessante Se tivesse esse botão para pular Mas o... Como é que fala? O desenvolvedor decidiu por não fazer isso Ele deixou aqui Para você poder fazer o que quiser Aí você tem algumas coisas Essa menininha aqui Ela corre Se você apertar a tecla V Tá vendo? Ela corre mais do que A velocidade normal dela E você tem que escapar De algumas coisas Que tem aqui no jogo Como se ela dormiu E acordou aqui O próximo é um jogo Que se chama Cube Adventure Que também é Jogo de plataforma Aperta com a tecla para começar Você tem aquele bonequinho ali Da direita, né? Por incrível que pareça Alguns jogos Esse jogo aqui Ele está com FPS relativamente baixo Não sei se você consegue perceber Mas ele está Mais devagar do que os outros jogos Tá entendendo? Por ele ser um jogo Com os gráficos simples Eu não acho que ele deveria estar assim Então precisa ter alguma melhoria Mas esse aqui não era o ponto Da Game Jam, né? A Game Jam era mais No aspecto minimalista Esse aqui também No aspecto dos gráficos É simples A jogabilidade é simples Eu vi que muita gente Concentrou em criar jogos De plataforma Teve muitas pessoas Que criaram jogos de plataforma O quinto colocado, né? E o último que ganharia A premiação É o Cosmos Survivor Um jogo que ele é Bem conhecido Naquele Acho que chama Asteroids Esse jogo aqui ele é legal A única coisa que eu Particularmente não gostei É que você controla duas naves Ao invés de uma nave Tá entendendo? Então eu acho que isso Cria um aspecto de dificuldade Para o jogo desnecessário Mas isso aí é a minha É a minha opinião Tá entendendo? É o que eu achei Não sei o que os outros jurados acharam Eu só acho que é uma dificuldade Desnecessária Que existe Mas talvez o criador Ele O desenvolvedor Ele usou isso Como alguma forma De Realmente, né? De criar essa dificuldade Que ele estava pensando Que talvez as pessoas teriam Então aqui você tem que fazer Certas coisas Aí você pega É Tiros diferentes, né? Então assim Ele tem esse desafio Como a velocidade do jogo Não é tão rápida Pelo menos agora No começo Então você tem Até um certo grau De facilidade De você conseguir Tipo Virar as naves, né? Antes delas serem destruídas Você vê que eu estou com um tipo De tiro aqui Diferente Que ele meio que vai Atrás dos inimigos É Você vê que eu estou Controlando aquela nave ali Novamente É um jogo bem minimalista Bem simplista Sem problema nenhum Até aqui São as pessoas Que receberiam a premiação A premiação se encontra aqui Você pode ver Mas teve vários jogos legais Eu particularmente gostei do Scale Eu como um dos gerais Eu gostei muito Porque ele para mim Cobriu uma coisa Que eu achei que poucos tiveram Que é realmente O aspecto minimalista Do jogo Nossa Esse negócio fica dando Para gravar a tela Assim não vai dar certo Está vendo? Eu não consigo sair Porque está no full screen Não vai dar o O efeito Que eu queria mostrar Para vocês Está vendo? Eu tento sair Ele volta Mas a ideia desse jogo Pelo menos Vocês não vão conseguir ver Porque eu estou tentando Mostrar uma coisa Que não vai dar certo Vou ter que sair daqui Calma aí Dar um refresh na tela Ok Agora voltou Ele é legal Porque você vai E encosta na parede Em alguns lugares E ele diminui Ou aumenta Então para mim A jogabilidade é simples A ideia do minimalismo É super simples Você vê que a pontuação final Ficou apenas 6 pontos De diferença Para o próximo E mais 6 Para o próximo Aqui também Então foi bem próximo Esse aqui também Está vendo? Então depois daqui Ficou bem próximo A pontuação Um do outro Em matéria de premiação Eu estava até conversando Com o Willis A gente poder Oferecer prêmio Para mais colocados A gente ainda está discutindo Mas se você foi um dos 5 Que ficaram Entre os 5 primeiros Meus parabéns A gente vai estar entrando Em contato Nesse final de semana Para estar oferecendo Os prêmios para vocês Algumas dessas premiações Nós não temos Então vai vir direto Das empresas Por exemplo A cópia do Construct 2 Vai vir direto O Tom Que é do Construct Ele vai colocar direto Na sua conta Que são os dois primeiros Colocados A cópia do Spriter Pro A gente vai dar As instruções Como é que faz E os créditos também A única coisa Que eu acho que a gente tem É o crédito Do Game Developer Studio Que é bem mais Que ele já mandou O voucher para a gente Mas outras coisas Eles vão dar direto Para vocês Os patrocinadores Eu acho que eles É uma coisa válida Que eles criam Justamente para não ter roubo Não ter tramô Vamos colocar assim E o quinto colocado Vai ganhar uma cópia Do curso também O curso completo Que a gente está trabalhando Em fazer uma atualização Com novos Estilos A gente vai depois Soltar um quiz Perguntando para vocês O que vocês Gostariam de ver Que é esse curso completo Ele tem 10 estilos E a gente vai querer criar Outros estilos Visto que A gente não quer só Regravar no Construct 3 Porque às vezes Não tem tanta mudança A gente realmente Quer ter diferenças E aí então Quem estiver nos dois cursos Vai ter por exemplo Uma quantidade enorme De estilos Que vai poder fazer Seus jogos E depois se quiser vender Ou ganhar dinheiro também E por último Eu queria mencionar Que eu estou trabalhando Gravando um curso Para criança Programação para criança Utilizando uma tecnologia Que se chama Block Que é isso aqui Que é em parceria Que o Google tem Em parceria com outras Em parceria que o Google tem Com outras empresas Atualmente ele está Debaixo do Google Está vendo Google Developers Então o Block Ele é bem interessante Que você trabalha Com todos os elementos Da programação Para criar Por exemplo Um programa Está vendo Eu estou utilizando Os blocos Do lado de cá E aí depois Ele me dá Em Chavascript Se você quiser Tem Python PHP Lua E Dart Está vendo Então é bem legal Isso aqui Muito interessante Como isso aqui funciona Então eu vou estar Utilizando Aquela tecnologia Que se chama Block Dentro do Minecraft Está vendo Para você executar Algumas coisas Aqui Está vendo Aí é bem legal Acho que para criança Vai calhar bem Esse curso vai ser grátis Entendeu Não vai ter custo nenhum Pelo menos não inicial Vamos colocar assim Depois vou regravar De outro curso Mas o inicial Eu gostaria de fazer ele grátis Porque eu sei que tem muitos Muitos pais Que já me perguntaram Se a gente tinha intenção De gravar um curso Para crianças Está entendendo Então eu vou fazer Quer dizer Já comecei E aí depois eu vou Estar mostrando Explicando É bem legal Essa tecnologia aqui Porque Não só que você utiliza Os blocos Mas quando você passa Da atividade Você pode vir aqui E ver o código Está vendo A função que estava por trás Move forward Move forward Destroy block Está entendendo Então assim Bem legal mesmo E está em português O que vai ajudar Muita gente Que tem certo grau De dificuldade em inglês Também Então é isso aí galera Novamente parabéns Para os Vencedores Os 5 primeiros colocados Da Game Jam Muito obrigado Por todos que participaram Teve acho que 34 pessoas Que participaram Teve 3 jogos Que não qualificaram Aqui para receber A premiação Caso chegassem lá Porque eram jogos Que já existiam na internet Antes da Game Jam Então basicamente Eles não estariam Classificados Para poder aparecer Entre os primeiros Que seria injusto Para quem criou o jogo Durante o tempo Da Game Jam Então é isso aí Se tiver alguma dúvida Deixe nos comentários Fique esperando aí Nossa mensagem No final de semana Que a gente vai estar Mandando um e-mail Para vocês Que ficaram entre Os primeiros colocados Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Game Jam Valeu e tchau